Como a Mônica de Friends treinou para emagrecer tanto assim? Realmente foi um resultado incrível, né? Como seria sua rotina de treino e qual modalidade ela faria? Será que emagreceu fazendo jump, step, musculação? E você, tá querendo também ter um resultado igual o dela? Assiste esse vídeo até o final, que além de eu explicar o segredo do super treino para você emagrecer igualzinho a Mônica Geller, ainda vai ter muitas referências de Friends. Uma das melhores séries de comédia da história. Você concorda? Comenta aí se sim ou se não. Comenta aí qual é a sua série de comédia favorita. E aí, Matheus aqui. Quem conheceu a Mônica antes de perder peso, se impressiona quando vê ela. E o melhor, ela mantém a forma até hoje. Mas afinal, como ela conseguiu emagrecer tanto assim? E antes de dar a resposta, já se inscreve aí para mais conteúdos como esse e mesclando fitness e entretenimento e muitos outros conteúdos que você não pode perder que vão te trazer mais saúde. Então, vamos lá. Normalmente, a gente indica para alguém o que funcionou ou funciona para a gente, não é mesmo? Então, a Mônica estava reproduzindo com o Chandler aqui, o que funcionou para ela também entrar em forma. Que basicamente foi treinos em casa e mais treinos de corrida de rua. Quem lembra disso aí? Mas como então foi a rotina de treinos para diminuir tantas câmeras filmando ela? Quem pegou essa referência, comenta aí embaixo. Quando pensamos na Mônica, logo vem na cabeça o seu perfeccionismo e a sua mania de limpeza. Então, a sua rotina era uma rotina extremamente rígida e bem programada. Além do treino em casa, três vezes por semana, que eu vou explicar exercício por exercício daqui a pouco. E, aliás, se você vive em dúvidas sobre qual a melhor modalidade para emagrecer, clica no card que vai aparecer aqui ou no link lá na descrição. Ela também fazia corrida duas vezes por semana. E como ela começou com sobrepeso bem grande, eu vou te explicar direitinho também como ela fez para não sobrecarregar as articulações e não ter lesão. Ela fazia também mais uma sessão de dança em casa mesmo, porque ela já tentou fazer aula e não deu muito certo. E em casa ela se solta, fica à vontade, se diverte, faz exatos 20 minutos de dança. Que, para quem não sabe, é o número do apartamento dela, ou da avó dela. Pelo menos é depois da mudança que teve do número de 5 para 20. Enfim, ela adora. Isso quando ela não pratica escondido a rotina de dança dos galeries que ela fazia com o Ross. E para complementar as atividades, ela fazia uma faxina inteira na casa todos os dias. E para quem não sabe, isso ajuda e muito a perder bastante caloria. Mas e a alimentação? Ela adorava comer. Exagerava bastante quando era mais nova. E esse gosto e vasto repertório por comida, pelo menos rendeu a ela ser uma excelente chefe de cozinha. Mas ela procurou um nutricionista. E se você também está em dúvida se vale ou não a pena ir no nutricionista, clica no vídeo que vai aparecer aqui, ou que eu também vou deixar lá no link na descrição. Começou a preparar comidas deliciosas e saudáveis, e pouco a pouco ela foi fazendo uma reeducação alimentar. Indo para a planificação do treino de nossa amiga Mônica, segue aqui os exercícios para você que quer emagrecer igual ela. Mas antes, copie o link desse vídeo para você compartilhar com sua amiga ou amigo que ama frentes e ou quer muito emagrecer. O primeiro exercício é o abre e fecha. E você pode começar numa superfície mais alta, apoiando as mãos como uma cadeira, e depois pode ir passando para o chão. Segundo exercício, sentar e levantar. Você pode simplesmente sentar e levantar numa cadeira, ou para quem já tem uma segurança maior e mais prática, fazer o agachamento também numa execução um pouco mais rápida. Terceiro exercício é uma flexão, e você pode também começar de uma maneira bem simples, apoiando o joelho, talvez fazendo em cima de uma cadeira, e depois apoiando o joelho no chão, e depois vai fazendo sem o joelho apoiado. Depois nós vamos fazer o polichinelo, que pode também ser um polichinelo adaptado, e depois passando para a execução mais rápida. Agachamento lateral com pano, e você também pode começar sem o pano, só agachando, mantendo a outra perna bem estendida. Pé queimando, então você vai imaginar que seu pé está bem queimando, assim, na posição mais ou menos de agachamento, batendo os pés, assim, bem rapidinho. O Kleiber, ou montanha alpinista, montan Kleiber, que você também pode começar apoiando uma superfície mais alta, e depois vai descendo. O abdominal, bem aqui no estilo do Chandler. E a elevação de quadril aqui. Ela faz esses exercícios em forma de circuito, sendo que a planificação completa, eu vou deixar lá na descrição com repetições, séries e tudo mais. E ela coloca mais um exercício por dia, desse vídeo que vai aparecer aqui em cima, e que eu também vou deixar lá na descrição, no intuito de prevenir lesões, principalmente que possam ser causadas pela corrida. E passando para a corrida, então, lembrando que você tem que escolher um tênis adequado para correr, e a Mônica sabe bem o tanto que um calçado pode incomodar. Ela fez quatro tipos de treinos, aumentando gradualmente a intensidade. Ela começou fazendo caminhadas leves, de 40 minutos, passou para caminhadas rápidas, também de 40 minutos, depois foi para um intervalado leve, alternando um minuto de corrida bem leve, o trote leve, com um minuto de caminhada rápida, também durante 40 minutos. E na fase 4, ela passou a alternar um dia de corrida contínua, com um dia de intervalado. Então, um dia ela fazia um trote contínuo de 40 minutos, e no outro ela fazia um intervalado de 30 minutos, sendo um minuto de corrida, um minuto de trote, que é uma corrida mais leve, e um minuto de caminhada, alternando assim a intensidade. A planificação do treino de corrida, também detalhada, eu vou deixar lá na descrição. Então, tanto o treino em casa, quanto o treino de corrida, está tudo explicadinho lá. Como a Mônica gosta, cheio de detalhes. I know, I know, I know! Segue esse treino, que vai assustar a gordurinha, assim como a Mônica assustou o Joy aqui. E clica aqui, para ver mais um vídeo dessa série, ou aqui, se você ainda não é inscrito no canal. Te vejo na próxima, valeu! Tchau!